Como está vocês? Tudo bem? Hoje vou trazer para vocês aqui uma coxinha de frango, a massa dela gente é aquele pão de forma que você compra no supermercado. Então vamos lá preparar o nosso recheio da nossa coxinha. Para o recheio estou aqui com a metade de um peito, uma cebola pequena, alho, pimenta do reino, açafrão, já estou com a panela aqui no fogo, vou colocar um pouquinho de manteiga para nós fazer o nosso frango, gente o meu tempero já está pronto, então eu não vou dizer para vocês assim, coloca tantos dentes de alho, não. Aqui meu tempero está pronto, aqui ó, tanto de tempero que eu estou colocando. Nossa cebola Vou deixar a cebola dar uma fritadinha aqui. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, pimenta do reino é a gosto, gente. A única coisa que eu gosto de colocar mesmo que é o açafrão para dar aquela cor maravilhosa no nosso frango, tá bom? Para não ficar aquele recheio branco. Fritou tudo aqui, você pode jogar o seu frango, pode ir só uma cortada mais ou menos nele, porque aqui a gente vai desfiar ele, né gente? A gente não tinha necessidade de eu cortar ele de cubir. Agora eu vou afogar ele bem, bem afogado e depois eu vou colocar um caldo de frango aqui dentro e vamos colocar água. Vou colocar a água aqui, vou deixar o caldo de frango por último. Agora você vai deixar cozinhar mais ou menos aqui uns 20 minutos, tá? 20 minutos cozinhando aqui. Com pressão, viu gente? Eu vou colocar pressão nela, porque eu não tinha pegado a planta aqui ainda, ok? Eu estou passando o tomate bem pequenininho, para não poder colocar na minha coxinha, tá bom? Mas isso aqui, você coloca só o que você quer, tá? Aí eu vou colocar ele no meio do meu frango e vou dar uma fritada nele, tirar a água dele, para soltar aqui toda aquela água. Aí tá bom, viu gente? A água do tomate. E se você colocar a sua coxinha na... Guardar ela, né? Não venha causar algum risco de estragar. Aí, esse tomate aqui, ele é sem casca e sem semente, tá bom? Essa panela está linda para nós cozinhar o nosso peito de frango. Já coloquei meu caldo de frango lá dentro. Acho que isso é bem rápido, viu gente? É isso aí, gente. Dois tomates, tá? Tá aqui o nosso tomate cortado. Só tirar a pressão da panela aqui. Nossa, o farinha também já tá, ó, cozidinho. Gente, dois tomates pequenos, viu? Sobrou ter esses pedacinhos que eu não vou cortar, ó. Tá bom? Agora eu vou colocar aqui dentro. Nem vou colocar a pressão mais, só vou só fritar aqui, bem fritinho, até secar a água do tomate. Misturar bem aqui, né? Hum, gente, já tô imaginando tanto que vai ficar gostoso. Que delícia. Que delícia. Vou levar ao fogo de novo. Gente, estou aqui com o nosso frango. Gente, ficou tão molinho que não precisou nem bater na panela, assim, ó. Ele já desfiou sozinho. Agora eu vou colocar aqui um creme de leite. Não todo, vou colocar só um pouquinho dele, tá? Só pra dar mais uma moiadinha no nosso frango. Pra não ficar aquele frango seco na costura. Que é horrível, né, gente? Horrível. Vou colocar agora. Só um pouquinho, viu, gente? Gente, tá muito gostoso. Agora, vou preparar os nossos pães e volto com a montagem. da nossa coxinha. Ok, gente? Vou colocar aqui dentro aqui. Pra poder guardar. Nosso tomate que colocou aqui. Ele pode dizer que derreteu todinho. Ficou só alguns pedacinhos dentro aqui. Então, é isso aí, gente, ó. Agora eu vou guardar aqui. Vou reservar aqui pra não colocar mais uma nos nossos pães. E agora aqui vocês vão fazer isso aqui, ó. Só a beiradinha. Vocês vão tirar. Tá bom? Aproveitar bem. Ó. Vou tirar de todos aqui. Ó. Tirar mais de um pouquinho pra vocês verem, ó. Cortou só... A beirinha. Tá vendo? E volto pra mostrar pra vocês. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês vão fazer assim com o pão. Mas depois vocês vão molhar ele aqui no leite, ó. Vai tirar e vai deixar ele descansar. Por alguns minutos, ó. Vocês vão dar um esprimido de janeiro pra poder retirar um pouco do leite. Aí vocês vão colocar isso pra descansar aqui. Pelo menos... Não vou colocar muito tempo pra vocês, não. Deixa descansar pelo menos cinco minutos, viu. Aí depois vocês veem, ó. Gente, vale a pena. Porque é gostosa, viu. É muito gostosa essa coxinha. É maravilhosa. Então vale a pena vocês deixar descansar. Fazer bem feitinho. Porque é maravilhosa. Olha que vocês espreme. Ó. Mão bem limpinha, viu, gente. Muito limpinha mesmo. Ó. Já tem umas prontas aqui, ó. Ó. Tá vendo? É que vocês vão fazer isso aqui, ó. Pra deixar descansar aqui. Ó, deixar descansar. Faz com paciência, viu. Que vocês chega lá. Gente, vocês vão pegar uma quantidadezinha do... Do seu molho de frango aqui, ó. Do seu recheio. E você vai vendrobando ela assim, ó. E juntando, tá bom? Ó. E apertando. Juntando. Juntando. E apertando. Ó. Gente. Tudo nessa vida é com... Com um pouquinho de trabalho. Mas eu vou falar pra vocês. Eu nunca vi uma coxinha gostosa igual essa. Dá um pouquinho de trabalho, dá. Mas é prazeroso. É maravilhoso. Se você tiver com a farinha de rosca assim pertinho. Eu tava aqui explicando. Bem na hora que eu tava explicando, me ligaram. Aí nosso vídeo caiu. Ó. Pra vocês verem. Se você estiver com a farinha de rosca perto de vocês. Vocês podem ir passando pra vocês e modelando ela. Fica melhor, tá bom? Que aí ela não fica colando, tá? Ó. Faz assim, ó. Coloca na mão. Pode fazer bolinha também. Se estiver dando muito trabalho. Pode fazer bolinha. Gente, mas é muito gostoso. Eu fritei uma dela ali. Mas é maravilhosa. Mesmo. Então é isso aí, gente. Eu vou enrolar tudo aqui. E volto pra mostrar pra vocês. Que eu já expliquei, né? Então é isso aí, ó. Olha a nossa delícia. Nossa delícia de coxinha de pão de forma, gente. Tudo de bom. Pronto. Estou aqui passando ela na farinha de rosca. Essa farinha de rosca aqui foi eu mesma que fiz, viu, gente? Eu tinha uns pães aqui em casa. Eu dei uma secada neles em unicloondas. E fiz a nossa farinha. Agora eu estou passando dela aqui. Não precisa vocês passarem ela em nada. Você já vem molhadinha, bem molhadinha. E você só vai pegando ela e passando na farinha. Ó, aqui. Agora, gente, eu estou com a nossa gordura bem... Gordura não. Nosso óleo bem quente aqui. Tá meio escurinho aqui. Mas logo garanto pra vocês que eu vou colocar uma lâmpada bem grandona aqui. Pra ficar bem clarinho. Aí. Agora eu vou colocando ela aqui e vou fritando, tá bom? Ó. Volto com ela fritinha pra mostrar pra vocês. Né, gente? Olha, gente, que delícia. Gente, é maravilhosa essa louca. Essa coxinha de pão de forma, viu? Tudo de bom. Ou assada não frita, né? Olha pra vocês verem que delícia. Que maravilha. Tudo de bom. Gente, é isso aí mesmo. Já estou encerrando o nosso vídeo. Vocês fiquem aí com essa imagem maravilhosa. Aqui a nossa coxinha pronta. Ó. Pra vocês verem que maravilha, que delícia. A coxinha do nosso pão de forma, viu, gente? Tudo de bom. Faça pra vocês verem. É muito gratificante, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas é assim mesmo. Tudo é com trabalho. Mas é maravilhoso. Desde já, já agradeço vocês, né? Cada um que estão inscritos, que vão se inscrever. Que Deus ame a sua vida de cada um. Fica com essa imagem maravilhosa. E até o próximo vídeo, gente. Tudo de bom. Faça pra vocês verem que maravilha. Beijo pra todo mundo e que Deus abençoe.